Oi gente, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como colocar banner no seu... um banner, fazer um flash banner pra colocar no seu blog. Bom, primeiro você vem aqui e digita www.flashvortex.com Olha aí ó, site www.flashvortex.com Dá um enter aí Vai entrar Bom, aí você vem aqui ó, aqui vai ter banners e texto Ó, banners Aí os estilos de banner e flash Aqui ó, vou escolher um aqui Aqui ó, vou escolher esse daqui O que que você faz? Você clica aqui ó, clica aqui ó, clica aí Tá Vai abrir aqui e você vai escrever aqui o que você quer ó E aí 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 E você vai colocando aí, tá Aqui ó, vou ver aqui ó, pra colocar um site Então vou pôr www.youtube.com barra user barra igorsromeiro Então tá, deixa a cor assim como tá Pra não ficar confundindo muito, aí aqui eu coloco agora o site Também é youtube.com barra user barra igorsromeiro Aí E aí Aí acabou de preencher o, todo Tudo Clica aqui ó, clica aqui ó, clica aqui em generate animation Vai carregar Vai carregar Vai abrir esse código aqui pra você ó Você vai selecionar o código Você vai selecionar o código Vai dar um ctrl c aí Vai vir aqui no site www.blogger.com Blogger Aí você vai logar na sua conta E eu vou usar esse blog aqui de teste Você clica lá em design Tradicionar um gadget Aí você vai lá pra procurar Aqui ó HTML javascript Aí você clica Aí aqui em conteúdo Você vai colar Aquele textinho pequenininho Clica em salvar Aí tá Aqui Então vamos abrir aqui uma nova página Vamos ver aqui Aqui ó Então vamos mover Tirar daqui Eu fiz aqui Então vou colocar aqui Deixa eu ver pra aqui Certo Isso daqui Ok Colocar isso daqui mais pra cima Então tá Salvo Visualizar Blog Aqui ó Aqui ó Como vocês podem ver Aqui ó Aparece o selo do FlashVortex.com Pra você poder tirar isso daqui Você tem que comprar Alguma coisa aí Sei lá É... Pra ser um membro que pode tirar isso daqui Que você tira isso daqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Check to open... Não Aqui ó Remove... Aqui ó Não dá porque tem que comprar... Tem que ser membro prêmio Tem que ser membro prêmio Na descrição E bom Até o próximo vídeo Se você gostou desse vídeo Inscreva-se no meu canal Igor S. Romero Valeu